Talvez esteja acontecendo com você agora nesse período de eleições uma coisa que está acontecendo também comigo, que é o fato de eu entrar nas redes sociais, nos sites de redes sociais, e perceber que eu saio de lá sempre com uma frustração muito grande, porque eu vejo muita gente falando coisas que me incomodam, as pessoas brigando em relação a determinados temas de uma maneira que eu acho que é conflituosa e não progride nada, não ajuda nada a se avançar. As pessoas emitindo uma série de preconceitos e problemas, divulgando coisas mentirosas, e você se sente impotente de tentar, de perceber que você pode de alguma forma contribuir com aquilo, mas ao mesmo tempo se você se envolve, você tem um peso, uma carga emocional muito grande que é colocada ali, então eu vejo uma sensação ruim de estar naquele lugar. Acho que das redes sociais que eu utilizo, a que tem esse clima mais pesado para mim é o Facebook, e por algumas vezes, muita gente eu acho que já pensou em algum momento em deletar a sua conta do Facebook. E aí eu lembrei, hoje eu uso para uma situação muito específica, mas eu lembrei que uma vez eu fiz isso, quando eu estava terminando o doutorado, eu terminei o doutorado em dois anos, porque a minha orientadora, ela precisava se aposentar. E aí quando eu estava perto da qualificação, ela disse que ela ia se aposentar, e aí eu podia escolher, ou eu corria para terminar o doutorado antes do tempo, ou eu mudava a orientação, procurava alguma outra pessoa para me orientar. O departamento em que eu fiz o doutorado é um departamento muito complicado, como são muitos, tem muitas circunstâncias, tem uma briga de ego muito grande ali, e eu percebi que naquele momento se eu fosse mudar a orientação, eu ia, na verdade, mudar o trabalho todo, eu começar tudo de novo, ia ser uma coisa muito complicada para mim, então eu acabei decidindo correr para terminar o doutorado mais cedo. Eu acho que foi a melhor opção, mas obviamente não foi fácil de fazer uma pesquisa que estava programada para quatro anos em dois anos, correndo ali no último ano, na metade do último ano praticamente, para fazer tudo. E aí uma das coisas que eu fiz na época foi deletar a conta do Facebook para poder me concentrar naquilo, não só do Facebook, mas o Facebook é um exemplo. E aí depois que eu deletei a conta do Facebook, eu passei muito tempo sem usar, e eu terminei o doutorado, eu tive a curiosidade um dia de entrar no Facebook e descobri que minha conta ainda estava lá, na verdade ela não tinha sido realmente deletada. E aí eu fui descobrir que quando você deleta a conta, porque são coisas diferentes quando você faz lá, uma forma de você fazer é desativar a conta do Facebook, e ela fica desativada só para você experimentar não usar, mas você pode, com um clique, voltar imediatamente. Quando você decide deletar a conta, eles de fato apagam a sua conta, só que ela fica em stand-by, digamos assim, por 90 dias. E se em algum ponto, nesse momento aí, você decidir voltar, acessar o site lá com o seu login e sem, ela volta da maneira como estava antes. Eu não sei, de fato, se depois de 90 dias ela realmente some, porque parece que eles guardam os seus dados de alguma maneira. Então talvez você nunca consiga se livrar realmente do Facebook. Mas eu acho curioso essa ideia de como a gente se vê preso a isso, né? Por que eu quis voltar para aquele ambiente naquele momento? Claro, era uma circunstância diferente da de hoje. Hoje eu penso em não participar desses sites de redes sociais por outro motivo, que não era aquele naquela época, que era a questão do uso mesmo do tempo. Mas eu fico pensando em que medida isso realmente é efetivo. Primeiro porque os meus dados não vão sumir por completo, tudo aquilo que eu já entreguei para a empresa ela já pode usar, e eu não consigo mais evitar que isso aconteça, mas eu posso deixar, obviamente, de entregar mais dados daqui para frente. Então essa seria uma questão, pensando na privacidade, no uso dos dados. E uma outra coisa válida ainda é essa questão, do envolvimento emocional. O problema é a gente se sentir impelido a voltar a qualquer momento. Então a melhor maneira de você deletar a sua conta do Facebook, mais do que ir lá, só apertar o botão deletar, é você tentar se desconectar mesmo da internet de alguma maneira. Tentar fazer esse exercício de não estar presente. Se isso vale a pena ou não, é uma coisa que cada um tem que pensar aí. E aí Obrigado.